E aí pessoal, tudo certo? Eu tenho visto muito... é, tá até respirado assim... Tenho visto muito serviços em que você paga uma quantia e você ganha seguidores e um monte de coisas, scripts... Eu tava vendo aqui quem eu estou seguindo. E eu não sei quem é essa pessoa. Essa aqui eu sei quem é essa pessoa. Essa aqui é um cliente. Mas eu não sei quem é. No post, tanto seguidores... Você acha que eu vou seguir alguém que não tenha post? Pelo amor, né? Então eu acho que... Esse porcaria do Instagram, também tenho recebido muitas... Mensagens que tentaram acessar da Tailândia, da China, da sei lá da onde, da Ásia, entendeu? Isso que eu tô sentindo. Que pode ser scripts tentando entrar no meu perfil e no perfil de milhões de outras pessoas Para injetar esses novos seguidores. Olha lá, tem mais de 62 seguidores essa pessoa. Será que as pessoas... Realmente estão afim de seguir? Eu vou vir aqui e vou parar, né? Então vocês, por favor... Aqui não. Clica aqui. Seguir. Então parei de seguir, ó. 61. Eu quero saber. De sugestões. O que eu tenho de sugestão para vocês é... Olhem quem vocês estão seguindo. Se vocês realmente... Olha lá. Por que é essa? Vamos lá. Reload na página. Dando reload na página. Tem mais algum... Ah, agora sim. Então chequem exatamente quem vocês estão seguindo. Ou tem ferramentas automáticas que gerenciam o seu Instagram. Poxa, você não tem tempo nem para gerenciar o seu próprio Instagram? O que você está fazendo na internet? É isso que eu queria... Falar para vocês. Mantenham. Sigam poucas pessoas, mas pessoas que realmente... Interessam. Por exemplo, lá tem mais de 5.700 publicações. Que foram eu que fiz. Ah, 484. Pessoas com o meu esforço. Que se interessam. Pelas... Fotos que eu mando. Que são sobre meus clientes. Aqui é uma academia de tênis. Eu gosto muito de bicicleta no meu final de semana em feriados. Ah lá. Dicas. Os aplicativos lá. Do Eclok. Ah lá. Isso aqui eu estou colocando. Porque estava mudando tanto os valores das... Do litro da gasolina. Fotos curiosas aqui. Funcionando das 11 às 8. Mais ou menos. Como assim? Mais ou menos. Nunca menos. Estou colocando isso aqui. A patroa está querendo um treco desse. Tirei foto. Ah lá. No pedal. Isso aqui foi meu almoço. Ah lá. Dando zica. Zica. Mais fotos. Mais fotos. Do meu cotidiano. Seja do meu trabalho. Ah lá. Tive que trocar a resistência do chuveiro. Ah lá. Estava numa trilha mó louca que entrou um monte de folha no pé de vela. Nas coroas. Achei engraçado aqui. Tirando foto. Eu achei engraçado. Uns eventos lá que os fotógrafos vão lá e tiram um monte de foto. Mas nunca tem uma foto deles. Falaram assim. Vamos lá. Aqui ó. Isso aqui que está destruído no meu quintal. Ah lá. Meu lixo eletrônico. Vamos parar de usar coisas automáticas para parar de fazer esse problema. Ah lá. Cada um no seu quadrado tem educação. Não jogue lixo na casa dos outros. Ou seja, não coloque seguidores que eu não quero. Tá. Consiga os seus seguidores. De uma outra forma. De uma forma honesta. E que as pessoas se inscrevam no canal de vocês, nas redes sociais de vocês, porque elas gostaram do conteúdo. Por exemplo, no meu caso, elas praticam pedal ou se interessam por mais informações de bicicleta, de eventos sobre animais. É isso. Dicas de... Porque eu sou a gente da computação, então... Dou dicas de tecnologia. Então as pessoas estão nos meus canais. Nas minhas redes sociais. Porque estão interessadas em aprender. Alguma coisa que eu ensino. Olha lá o xaxim. É tão bom, tão bom, tão bom que eles mataram isso aqui. Não tem mais essa planta. Usou tanto indiscriminadamente. Olha lá eu. No meu trabalho de piscineiro. Olha lá animais. Olha lá sobre... Olha lá. Esqueci o meu polar. Aqui um evento mega top extra. No Aras Endurance. O lugar mais legal que eu já montei na vida. Olha o pessoal competindo. E eu só na foto. Olha que lugar. Fala sério. Bom, vamos parar de devagar. Olha. E vamos a chegada final. Aqui porque o pessoal chega... Igual... Sprint de ciclismo. O pessoal vai lá e chega no Photoshop. Aqui também em algumas categorias tem Photoshop. Olha que bonita essa escultura. E com isso eu acabo o vídeo. Se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Aqui em cima. Visite nosso portal sobre animais. Conteúdoanimal.com.br Se gostou do conteúdo, por favor. Clica lá no dos banners. Para dar uma fortalecida financeira. E você não tem esse negócio de programa de apoio. Esse Patreon. Não sei o que. Não. Se você gosta do meu conteúdo, a melhor forma de você ir lá enquanto eu não tiver mil inscritos, é ir lá no meu site sobre animais e clicar no banner. E a empresa me recompensa. Beleza? Não sou eu no negócio de Patreon. De Patreon. De 10%. Não. Não gosto. E aqui vão ter dois vídeos. Um que o YouTube acha que você vai gostar. E o outro último vídeo que eu postei no canal. Valeu. E... Ah, comentários, dúvidas, sugestões. Por favor. Comentários. Manda. Que eu respondo todos. Valeu. Não tem nenhum script para responder os meus comentários no YouTube. E agora eu fui.